bom dia pessoal saindo mais um vídeo aqui para o canal pessoal eu mudei algumas plantas aqui da minha varanda e o motivo pessoal porque eu fiz algumas mudanças aqui essa planta aqui ó ela é uma espécie de cingônio né como que as folhinhas mas olha aqui ó as minhas cachorrinha pessoal estava comendo as folhas e aí ela é tóxica né então eu coloquei aqui esses tijolos a levantei mais do chão né por enquanto essa daqui eu deixei aqui porque aqui pessoal tá muito quente e essas plantas adaptada na sombra né e o meu quintal lá atrás já tá com muita planta e eu resolvi deixar aqui por enquanto né aí eu coloquei pessoal elas estão bem sabidas pessoal aí ela tá ó aqui hoje ela brincando aqui ó ela roeu essa parte aqui aí eu coloquei aqueles tijolos ali ó em pé e eu vou ficar observando elas né pra ver né porque quando elas tiverem maiores eu creio que elas não vão mexer mais né porque já estão maiorzinha né mas elas são muito pequenas pessoal ainda vão fazer um mês e quinze dias então elas estão brincando com as folhas né pega as folhas fica balançando e puxando as folhas olha como que tá lindo o meu lírio da paz que a minha irmã fez essa muda pra mim ó se adaptou muito bem aqui aqui é bem arejado né ó essa também tá muito bonita né eu vou colocar um algum algum pauzinho aqui pra levantar ela assim ó que ela tá ficando pra cá pra frente está bem bonita eu também vou mostrar pra vocês pessoal aí aqui ó eu tinha é outra planta aqui que ela é tóxica também ela é uma espécie de maranta né e aí ó eu coloquei aqui a minha dracena tá queimando bastante as folhas essa dracena aqui ó não sei o que é pessoal não sei se é o substrato que já tá sem nutriente né ó tá vendo folhinha nova aqui mas ela tá queimando bastante folhas ó e aí ela ficava aqui ó aí eu coloquei ela aqui 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 o meu antulho do branco ó pessoal esse croto aqui ó é aquele que eu mostrei pra vocês que caiu bastante folha dele eu achei que ele tava morrendo mas ele tá rebrotando um monte de folhinhas nova aqui brotação nova venda de folhas ó aqui essas daqui já estão grandinhas ó bem bonita então é ele tava só eu vi o vídeo da minha amiga falando que eles alguns né algumas variedades acabam jogando as queimando as folhas caindo né foi o caso desse meu mas ele tá bem então ali tá assim ó ó ficou bem alto né tomara que ela não vai brincar ali pra pegar as folhas né aí aqui tava aqui pessoal eu trouxe pra cá aí ali eu coloquei três tijolos em pé e um deitado e eu apoiei o vaso ela é bem bonita que a gente conhece como um café de salão né ela tá pessoal no vaso é tão fácil cultivo olha que a folhinha nova ela tá ó uma folhinha nova bem bonita ela tá no vasinho bem pequeno tentar mostrar aqui pra vocês ó tamanho do vaso tem que tirar essas folhinhas né que tá ali queimada mas ela tá muito bonita ó e aí eu fiquei com dó né de levar ela lá pra trás pro quintal porque vai acabar sujando as folhas aí e o sol batendo né porque lá atrás já tá ilimitada só a parte de sombra dava até pra mim colocar lá pessoal mas eu não não vou botar não porque elas estão adaptadas na sombra né aí aqui a minha palmeira ó tá bem bonita tá vendo a folhinha nova aqui ó o crescimento dessa palmeira é lento pessoal mas ela tá muito bonita aqui ó tá no rolo de filtro ali ela tava ali né aí eu coloquei ela aqui pra colocar ela aqui porque essa parte aqui bate mais claridade do que essa aqui ó eu ia colocar ela ali mas vê o sol a claridade aqui é pouca né aqui a minha comigo ninguém pode também vou mostrar pessoal eu também mudei aqui na minha sala e eu vou mostrar pra vocês ó pessoal aí aqui eu trouxe essa espada de São Jorge ó ficava ali né na minha varanda ó aí aqui bate um pouco de claridade porque aqui eu tinha um raque né mas a minha sobrinha quando chegava aqui ela ficava quase virando aqui a minha tv aí eu comprei esse painel aqui ó e eu coloquei aí eu coloquei a pessoa tá nos pés aqui ó coloquei ali um mini bear que tá sendo cultivado na água né aquele cacto ali ó e aí eu coloquei aqui a espada de São Jorge né ó tá bem bonita aí ela achei que ficou deu um contraste bem bonito aqui nessa parte né com o raque ó com o painel né onde elas estão brincando aqui pessoal estão tão sabida pessoal falta três dias para mim dar a vacina da virose nelas né quando ela vai fazer um mês e quinze dias ó brinca bastante ela tom agora bem traquina né traquinando nas plantas aí aqui pessoal ó acabaram machucando ali elas brincando mas elas se entendem né pessoal ó eu trouxe essa essa brilhantina aqui eu coloquei ela aqui aqui pega um pouco de claridade ó só que eu ontem levei ela lá para o meu para mim escadinha aí deixei ela lá e eu trouxe agora de manhã né eu tô deixando ela aqui dois dias aqui é um dia eu coloco para levar mais claridade né ó achei que tá bem bonita aqui nessa essa minha bancadinha aqui ó essa mesinha essa peça aqui pessoal ó meu esposo ele foi fazer um serviço e a menina joga fora porque quebrou aqui aqui eu acho que essa parte aqui ó era vidro né aí ela ela ele perguntou se podia trazer ela disse pode ela mandou ele botar no lixo você que é mármore mesmo pessoal isso é bem pesado essa peça achei tão bonita e aí eu peguei uma cerâmica ó e eu coloquei e botei aqui ó achei que ficou bem bonito né então essas essas foram as mudanças né que eu fiz hoje em aqui meu esposo tinha colocado esse painel aqui e aí eu resolvi colocar umas plantinhas né aí fica assim ó para dar mais um uma visão né melhor como já muda né o ambiente o ambiente o ambiente com a plantinha né pessoal ó aí essa porta aqui pessoal fica aberta porque entra mais claridade né que a minha sala ela é bem escura ó aqui é uma garagem né então não entra claridade por causa da garagem ali do outro lado ó e aí a porta aberta bate claridade ali né um pouco né para aquelas plantinha achei que ficou bem então esse vídeo pessoal espero que vocês curtam esse vídeo quem não for inscrito se inscreva no canal ative o sininho para não perder nenhum vídeo assim que for postado e deixe seus comentários o que vocês acharam aí da minha mudança e até o próximo vídeo fiquem todos na paz de cristo tchau pessoal